Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Gaia Também Cozinha, o canal onde cozinhar não tem mistério. E hoje eu trouxe para vocês uma receita de dar água na boca. Mais uma para dar água na boca, né? Que é um bolo de pão de ló com recheio de doce de leite com coco. Ainda tem um acabamento de chantilly e nozes. Conseguiu imaginar essa delícia? E é super simples, porque a massa é a massa de pão de ló que eu já ensinei em vídeos anteriores. Aquela massa super básica, super simples, que você pode rechear com qualquer sabor e fazer cobertura de qualquer sabor também. Então, mas antes de a gente ir lá colocar a mão na massa, eu queria pedir para você que é novo aqui no canal de se inscrever, porque isso ajuda o canal a crescer. E ativar o sininho para você ser notificado nos próximos vídeos. Dá um joinha se você gostar da receita e faz um comentário. Isso também é importante para a gente. Ah, e principalmente compartilhar esse vídeo com quem você gosta. Então agora vamos deixar de lero lero e vamos lá botar a mão na massa? Bora! Bem, agora eu vou separar o nosso bolo para a gente poder rechear. E para o nosso bolo eu vou fazer uma calda super simples, para ele ficar mais molhadinho e mais gostoso ainda. 3 colheres de sopa de leite condensado, 100 ml de leite de coco, 1 colher de chá de essência de baunilha e 100 ml de água morna. Você pode fazer direto no recipiente, onde você vai aplicar essa calda depois no bolo. Ok? Essa calda dura até 4 dias na geladeira. Depois disso é melhor você descartar. Se você não tiver também, você pode passar com um pincelzinho, ou você pode colocar até com uma colherzinha, fura o bolo com um garfinho e pode jogar com a própria colher. Ok? Já coloquei no recipiente o leite condensado e o leite de coco. E agora eu vou acrescentar uma colher de chá de essência de baunilha e o 100 ml de água. Agora é só fechar. Agita bem. E tá pronto. Não precisa nem ir ao fogo. Simples, né? Nós vamos rechear o nosso bolo com o doce de leite que nós fizemos na caixinha. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando como é que faz esse doce de leite. Não é na lata, na panela de pressão, e sim naquela caixinha de papel. Vamos acrescentar 50 gramas de coco ralado. E vamos misturar. Terminei de misturar o coco ralado. com o nosso doce de leite. E agora vamos começar a montar o nosso bolo de doce de leite com coco. Nós vamos pegar a mesma forma que nós fizemos no bolo. Vamos forrar com plástico filme nela toda. E vamos começar a montar o bolo aqui dentro. Vamos colocar a primeira camada. Vamos molhar com a nossa calda. Pode molhar sem medo, tá? Porque o pão de ló, quanto mais molhadinho, mais gostoso ele fica. Agora vamos colocar uma camada generosa de recheio. Tenta dividir a quantidade nas duas camadas. A cobertura nós vamos fazer com outra com outro material. Bom, já espalhei o recheio nessa primeira camada. Agora vamos colocar mais uma. Agora vamos terminar de colocar o recheio nessa última camada. Bom, já coloquei o recheio aqui na nossa última camada. Agora vamos colocar a nossa última camada. Vamos molhar também com a nossa calda. Agora nós vamos embalar o nosso bolo e levar para a geladeira por no mínimo quatro horas. O nosso bolo ficou em torno de quatro a cinco horas no refrigerador. E agora eu vou tirar esse plástico filme, vou desencapar ele que ele está bem geladinho, bem firme e vou começar a enfeitar ele, a confeitar. vamos começar a decorar o nosso bolo de nozes com coco. Na verdade, o recheio ele é doce de leite com coco ralado. E aí nós vamos fazer uma cobertura de chantilly, meio naked cake, uma coisa mais rústica, com acabamentos em coco e nozes. se você não tem uma bailarina em casa você pode adaptar. Bandeja giratória é aquela que coloca no meio de centro de mesa e eu adaptei para servir como bailarina. só vamos colocar aqui na beirinha. bom, terminei de passar o chantilly eu fiz um chantilly estilo naked cake em cima mais tem uma maior cobertura porém em volta tem o desgaste depois eu vou mostrar em outro ângulo e agora aqui no meio eu vou colocar nozes picadas para dar um realce aqui na nossa cobertura. agora é o momento paciência porque você tem que ir colocando os pedacinhos das nozes tentando manter uma simetria você vai colocando e vai sentindo nessas horas a mágica acontece quando a gente faz alguma coisa com muito amor a mágica acontece naturalmente. e aqui está o nosso bolo delírio de coco olha como ficou lindo gente lindo, lindo, lindo agora em relação a decoração você faz o que a sua criatividade mandar tem a base do bolo o bolo de pão de ló com recheio de doce de leite com coco pode usar mirtilo pode usar cranberry e aí você fica à vontade e aqui está a nossa celebridade de hoje olha como ficou lindo gente lindo um bolo típico de festa né típico de festa e tão gostoso o quanto então agora é aquele momento que todo mundo espera no final do vídeo para ver que é o momento eu continuo fazendo sempre um sacrifício por vocês meus seguidores seria muita maldade né eu ter esse trabalhão todo chega na hora e não comer nada mas eu faço por vocês então bora lá que eu vou tirar um pedação para vocês verem como ficou linda por dentro e gostosa e assim vocês tentam fazer aí em casa e fazem um comentário aqui para mim depois tá bom e a galera não esquece quem é novo quem está assistindo o vídeo pela primeira vez se inscrever e marcar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos bora lá vamos provar isso logo vamos provar que eu estou com a nossa delícia olha como ficou olha o pedacinho singelo que eu tirei para provar para vocês essa delícia de pão de ló com recheio de doce de leite com coco e o acabamento é com chantilly coco e nozes ai ainda está muito ruim né eu vou fazer o sacrifício de provar para vocês alguém acerrido? olha que delícia tenta fazer e faz um comentário aqui embaixo que isso também é importante para a gente e até a próxima que a próxima tem a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri